Olá, nessa última semana aconteceu o encerramento da 4ª Turma de Capacitação de Líderes de Pequenos Grupos. Todos os que foram capacitados em 2015 e 2016 receberão uma convocação para a abertura de novos PGs no próximo ano. As novas turmas terão início apenas em 2017 e serão divulgadas em nosso boletim. Ontem aconteceu o Aulão de Libras aqui na Ibermeyer, com temas como classificadores, expressão facial, entre outros. Em nossa igreja temos cursos gratuitos de Libras. Procure a liderança para saber mais. O último encontro de novos membros aconteceu na segunda passada, dia 21. A família Ibermeyer tem crescido a cada dia e é muito bom tê-los conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Já estão disponíveis as devocionais Bom Dia Amigo. Você que fez a pré-compra já pode retirar o seu na secretaria. A partir do próximo domingo, você que não reservou anteriormente poderá adquirir o seu exemplar na Praça do IP. A campanha para a compra do novo projetor do Salão de Cultos continua. Nossos atuais aparelhos precisam ser substituídos. Caso você queira ajudar, escreva no envelope Campanha do Projetor e entregue no momento de dedicação de dízimos e ofertas. A classe temática Um Resgate ao Pensamento Bíblico Reformado terá sua última aula no próximo domingo, dia 4 de dezembro. Logo após haverá um recesso, retornando às aulas apenas em fevereiro do próximo ano. Os professores no módulo infantil terão um encontro no dia 16 de dezembro, às 19h30, aqui na Ibemeia. E no dia 18 haverá uma confraternização para todas as crianças que participam do módulo. Não falte! O programa de hoje acaba aqui. Uma boa semana a todos e até o próximo domingo! Legenda Adriana Zanotto